O que você vai fazer em casa? ... de frango com maionese de salsinha que você vai fazer em casa! E aí pessoal, hoje eu vou fazer tulipinha de frango, que é o meinho da asa, marinado com cerveja escura, limão e cachaça, grelhado aqui na minha duzentinha da Dinox, e pra acompanhar ela, uma deliciosa maionese caseira de salsinha, feita com leite. Eu começo marinando as tulipinhas, e pra ela pegar bem o sabor, eu tenho que deixar ela marinando por pelo menos 2 horas. Lembrando que quanto mais tempo você deixar, mais sabor ela vai pegar. Eu gosto de deixar por pelo menos 6 horas, e pra essa marinada de 15 tulipinhas eu vou usar. Uma lata de cerveja escura. Meio limão. Meia dose de cachaça. E uma colher bem cheia de tempero pronto. Mexo pra misturar bem os ingredientes. E eu vou marinar as tulipinhas dentro dessa embalagem Vida Zip. Aí eu fecho bem e tiro o ar. Tulipinhas marinadas, agora eu vou acender a minha churrasqueira e colocá-las pra grelhar. Pra depois eu começar a preparar a minha maionese. Eu vou colocar água na bandeja da churrasqueira, pra não fazer fumaça. Depois que ela estiver bem quente, eu coloco as tulipinhas pra grelhar. Essa maionese caseira que eu vou ensinar, eu tenho certeza que você vai acertar de primeira se você fizer aí na sua casa. Ela acompanha muito bem qualquer aperitivo e lanches também. Dá pra fazer com ovo ou com leite. Eu, particularmente, gosto mais com leite. E os ingredientes que compõem ela, fica a sua escolha. Eu vou usar hoje picles e salsinha. Pra fazer a maionese, eu coloco no liquidificador salsinha, picles, alho, mostarda líquida, leite integral, sal e pimenta do reino. Ligo o liquidificador e vou acrescentando óleo aos poucos, até a maionese ficar bem cremosa na textura que eu quero. E agora que tá tudo pronto, eu vou chuchar a tulipinha na maionese e provar pra ver como é que ficou. E agora que tá tudo pronto. E agora que tá tudo pronto. E agora, eu vou deixar o seu pincelar. E agora que tá tudo pronto. findings, check right. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.